Novinha, safadinha, pode vir que essa daqui eu fiz pra tu Quero ver, quero ver, tu escorregado no bumbu Quero ver, quero ver, tu escorregado no bumbu Já passei um pouquinho de óleo pra não machucar o seu bumbu Quero ver, quero ver, tu escorregado no bumbu Quero ver, tu escorregado no bumbu Disculpa, 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 disculpa Não, 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 novinha safadinha Onde fica essa daqui Eu quis pra tu Quero ver, quero ver Tu escorregando meu bumbum Quero ver, quero ver Tu escorregando meu bumbum Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu bumbum Quero ver, quero ver Tu escorregando meu bumbum Quero ver, quero ver Tu escorregando meu bumbum Viz sema, viz semado meu bumbum Viz sema, viz sema do meu bumbum Viz sema, viz sema do meu bumbum Novinha safadinha Onde fica essa daqui Eu fiz, quero Pode vir que a estrada é tira Ela fez de doce no olho e quer dar pesado de doce Já que você não tem medo Vou te fuder Vou te fuder Vou te fuder Sem, sem, sem Vou te fuder Sem, sem, sem Pena, 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 pena Sem, sem, sem Pena, 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 pena É nóis, quem gostou aí, compartilha aí, curte no Facebook aí, ó Valeu